Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os deputados e deputadas, cumprimentar ao ministro Carlos Alberto Franco França, agradecer aqui a sua presença. Ministro, eu gostaria de me reportar a três fatos publicados aqui recentemente. Primeiro, o artigo do ex-Consul dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, Scott Hamilton, sob o título Defendendo a Democracia, no qual o diplomata registrou suas impressões sobre as formas como Bolsonaro e seus apoiadores tentam sabotar a integridade do processo democrático brasileiro e que os Estados Unidos deveriam deixar claro, de modo cristalino, ao presidente Bolsonaro que uma tentativa de interferir será objeto de repúdio. 5 de maio último, a agência Reuters publicou que a CIA pediu ou recomendou, através do seu diretor William Burns, a que o presidente Jair Bolsonaro respeitasse o processo eleitoral. E agora, há poucos dias atrás, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, Victoria Nuland, questionada sobre essa mesma situação, afirmou que o Brasil tem um dos sistemas eleitorais mais fortes da América Latina. Nós temos a notícia na Folha de São Paulo de hoje que o governo Biden designou o Christoph Dodd a contactar o governo brasileiro no sentido de que se garanta a presença do presidente Bolsonaro na cúpula das Américas, que ao que parece não deverá ocorrer, ou pelo menos se fala em que não deverá ocorrer. É uma tentativa do presidente Bolsonaro de escapar desses questionamentos dos Estados Unidos sobre o seu comportamento diante das eleições deste ano? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, senhor presidente, diz respeito à questão do conflito da Ucrânia, como o senhor disse aí, ou da guerra da Ucrânia e da ocupação da Rússia, em que o senhor falou que nós estamos desenvolvendo uma diplomacia dos fertilizantes. Ora, esse conflito está levando ao empobrecimento do mundo, está levando a uma crise de alimentos no mundo inteiro, está levando a uma situação, inclusive, de mais ameaças de outros novos conflitos, como a questão agora com a possibilidade da adesão ao TAM da Suécia e da Noruega. Então, a minha pergunta aí, o Brasil não deveria realizar uma diplomacia mais ativa, buscando exatamente, não a diplomacia dos fertilizantes, mas a diplomacia da paz. Não é possível o Brasil se reduzir à questão dos fertilizantes, quando, sendo o principal país da América Latina, assiste passivamente a esse conflito, sem interceder e forma ativa pela paz. O artigo desse cônsul norte-americano no Rio de Janeiro é um artigo de opinião. As opiniões eu realmente não compartilho, e eu acho que ele o faz muito mais na condição de um articulista do que, se eu posso dizer assim, de um diplomata. Eu acho que o Brasil dá exemplo de democracia para o resto do mundo. Eu acho que os nossos reclamos aqui do governo brasileiro, por um voto auditável e transparente, vai na direção justamente da busca de transparência. O processo eleitoral norte-americano foi relativamente conturbado, nós pensamos, e não é de agora. É um sistema que parece ser confuso. Há dúvidas sobre a questão de votos através de correios. Então, eu acho que a busca de maior transparência, eu acho que é um dever de todo o governo. E nesse sentido é que eu vejo que essas críticas não procedem. Eu acho que nós temos que buscar todos, seguir todos na busca da transparência, mas com muita confiança, porque eu acho que o Brasil dá a lição de democracia para o mundo todo. O ex-senador Christopher Dodd, ele é um enviado especial para a Cúpula das Américas. Nós ouvimos a notícia de que ele estaria sendo enviado ao México e ao Brasil. para contato com autoridades nacionais. Penso que ainda não está decididamente confirmado. Eu li na imprensa que ele precisa ainda fazer um teste de PCR para poder ser autorizado a vinda para cá. E é normalmente natural, quando um país convoca uma Cúpula, que ele mande emissários, enviados especiais, para reforçar o convite e garantir a participação no mais alto nível possível. Essa ainda não há uma definição por parte da Presidência da República sobre qual vai ser o nível de participação nessa nona Cúpula das Américas. Devo dizer que é uma Cúpula que tem tido, aparentemente, no primeiro momento, uma baixa adesão. Eu ontem conversava com colegas diplomatas argentinos que me diziam que, olha, fazendo uma espécie de balanço, há muitos países que dizem que não vão participar. Há uma dúvida, um reclamo de alguns governos, que acho que não se pode excluir Venezuela, Cuba e Nicarágua, por exemplo, desse debate. E a verdade é que nós estamos também querendo tratar, na substância, com o governo norte-americano, em relação à preparação dessa Cúpula. Em outubro de 2021, houve um documento conceitual que os Estados Unidos lançaram, que intitularam Construção de um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo, que teria a função de guiar as discussões dos documentos que vão emanar da reunião. Em janeiro, eles circularam, dia 25, cinco documentos de compromisso temático para a Cúpula. A sessão Crescimento Equitativo e Prosperidade, que nós queríamos que fosse convertida em documento temático específico, não teve o apoio do governo americano. E nós achávamos que era importante que a organização da Cúpula mantivesse esse tema, porque eu acho que esse é um tema muito importante. E aí vou entrar na última parte da pergunta de V. Exª. Naquela ocasião, nós sublinhamos a importância de que os elementos presentes naquela sessão, Crescimento Equitativo e Prosperidade, tais como cadeias de abastecimento, investimento e comércio, fossem inseridas de maneira muito clara nos documentos temáticos, ou fossem objeto de documento à parte. Nós apresentamos, então, um documento conceitual que nós intitulamos Promovendo a Prosperidade por Meio da Integração Econômica, circulamos isso aos países participantes, no entanto, a presidência norte-americana desse processo de cúpulas expressou preferência para que elementos da proposta brasileira fossem considerados no contexto da discussão dos outros documentos temáticos. Nós, então, estamos apresentando sugestões de parágrafos que mencionem aqueles elementos, em documentos, por exemplo, como saúde, sobre resiliência, cadeias produtivas e também governança democrática. Por outro lado, nós teremos também, à margem da Cúpula das Américas, eu acho que no dia 7 de junho, uma reunião ministerial hemisférica sobre integração e comércio que é organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Lá nós entendemos um espaço um pouco mais livre, nós vamos poder fazer um intercâmbio de experiência, de boas práticas, discussão de uma moderna agenda do comércio, centrada justamente em três tópicos. Fortalecimento de cadeias de valor, cadeias produtivas e atração de investimento. É um tema que interessa muito ao Brasil e a mais de um país da região. Comércio sustentável e mudança do clima, tem a ver com a bioeconomia, com o que nós estamos querendo fazer aqui no Brasil também. E economia digital, que é um tema que tem atraído a atenção de todo mundo. E nessa Cúpula nós vamos ter também a participação do setor privado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto